O que é o Sander? Foi começar e depois foi-me a verdadeira surpresa. O Sander é um ótimo profissional, é uma pessoa muito especial e estou muito contente de andar aqui com ele. Profissional, professor de dança como nunca encontrei. É só, é só, chega. Fantástica. Mais. Ele ensina e dança com o coração. Diz lá. O que é que achas? Maior, para mim é o maior. Não há comparação, é tudo, é tudo. Está. Tem que ser alunos, não sei. Sander é uma pessoa fantástica. Eu vou ajudar aulas. E como professor, sabe... Falta uma palavra para... Sander, como o quê? Como homem, pessoa, professor. Ah, olha, acho uma pessoa que conheço há pouco tempo, mas acho uma pessoa simpática, que ensina bem, dança. Capaz, olha, estou a aprender. Sander é especial, é muito querido, muito bem disposto, muito alegre, divertido. É uma excelente pessoa, daquilo que eu posso dizer. Mais do Sander, cinco estrelas. É só isso? Boa, Nazarino. Boa professora. Só, tudo fixe. Fantástica. Acho que é uma pessoa fantástica, super comunicativa e um excelente professor. Ah, eu acho o Sander muito fixe e um bom professor. Três. Acho que é um ótimo professor, tem muito jeito e é um gajo correiraço e pronto. O que é que eu acho do Sander? Pai, é um senhor em todos os espetos. Acho que o Sander é um excelente profissional, faz-nos rir. Estou a gostar muito das aulas com ele, apesar de estar cá há pouco tempo. É para dizer, então é um professor fixe que vale a pena ver aqui as aulas. Um, três. Eu acho que o Sander é um ótimo professor, é muito divertido. Deixa os alunos muito motivados e conseguimos aprender muita música cubana com ele. O Sander é um prof imecável, divertido e competente. E pronto, e que capta com facilidade... Eu acho que o Sander é um professor espetacular. Ele sabe dançar muito bem. Dança muito bem. Não tem palavras. Boa noite. Eu conheço o Sander há pouco tempo, mas acho o Sander divertido, simpático. Eu acho que o Sander é uma excelente pessoa, ensina muitíssimo bem, tem uma paciência extrema. Por isso, o Sander... O Sander é um indivíduo fixe, é um indivíduo que sabe aquilo que quer e gosta das coisas boas na vida. Eu acho que o Sander é uma pessoa fantástica, com muita paciência para os seus alunos e uma pessoa muito alegre e espontânea. Agora? Agora. O que é que vai estar Sander? Um professor espetacular, cinco estrelas. Ótimo para ensinar, colabora bem com o pessoal. Acho que tudo bom. O meu nome é Alexandrina, sou aluna do Sander, acho que é um professor espetacular, tem uma família linda e uma mulher maravilhosa. O Sander é muito porreiro, um excelente professor, até na data. Espero que continue sempre assim. Acho que o Sander é um bom professor, é muito animado e muito flexível também. Sander. Um homem cabelo, humano, sensato, humilde, tem ritmo no pé. Um homem dança, a sério. Sander, ritmo. É assim, eu penso que o Sander é um professor espetacular, um bom professor de dança, um bom amigo, acima de tudo um bom amigo de toda a gente e, acima de tudo, acho que é só isso. Olá. O Sander é... faz-me rir quando faz de mulher, é melhor do que qualquer mulher. Ok. Acho o Sander é uma pessoa bastante acessível e que é extremamente colaborante, essencialmente aqui no ensino da dança. É só para desejar, parabéns. Pá, um beijinho grande. E gostei muito de o conhecer. O que é para dizer? É um ótimo dançarino. Só isso? Só isso. O Sander é um professor de bom, diz. Como é que queres dizer? Eu gosto muito do Sander. Eu gosto muito do Sander. Ela é bom professora. E mais nada. Então, acho que o Sander é uma excelente pessoa e um bom profissional. É espetacular. Um bom professor, amigo, não tenho mais nada a dizer. Dois. Comum das mesmas palavras que a minha colega Amélia disse. Quais foram? É espetacular. É um cobeno muito simpático. Espero que ele, dentro de pouco tempo, vá dar aulas à segurança social. O Sander é um gás fixe. A gente diverte-se contigo. Começa. O Sander é um tipo fixe. É profissional. É profissional, isso mesmo. O Sander é uma pessoa com muita energia. Não faz mal. É um cobeno que já tem umas costelas portuguesas. Olha uma foto. O Sander é uma pessoa alegre. Muito alegre. O Sander é uma pessoa muito bem disposta. Apesar de estar com dor de intestino hoje, ele continua bem animado. O Sander é uma pessoa bastante divertida, bastante mexida. Eu diria até mesmo que ele é hiperativo. Só pode ser hiperativo porque é que ele não para. O Sander é um bailarino excelente, ensina-nos muito bem. Gosto muito de cá andar, apesar da idade que tenho, mas gosto muito de cá andar. O Sander é um docinho. Só posso dizer que é um docinho, mais nada. Simpático e bom profissional. Espetacular. Um bom professor. Um bom amigo. E continua sempre assim. Ora, portanto, o Sander basicamente em três palavras. Dinâmico, alegre, divertido. Então, o Sander é fixe. É um bom professor e dança muito bem com mulher. Pronto. Já disseram tudo. E só me resta acrescentar que o Sander é um hermano.